Eita é a entrada do hotel Nomo Sorrum. O hotel é aquele espelhado na cama de um bico do 24º andar. E aqui é a entrada. Fazendo então essa filmagem do quarto do Nomo Sorrum. Belo quarto com uma vista belíssima. 2402. Nomo Sorrum. Duas poltronas. Uma mesa de trabalho bem moderna. E aqui você vai caminhando para a porta. Um banheiro diferenciado, moderno. Isso é Nova York. Direto do Nomo Sorrum. Empire State. Direto do nosso quarto. No Nomo Sorrum. Nem mais. Saindo do lobby. Que é o andar G. Do hotel Nomo Sorrum. Você vai curtir um pouco do lobby do hotel. que é um hotel. Uma arquitetura bem moderna. Você vê? Só um minutinho. Uma arquitetura muito interessante. Olha lá. Olha lá. Que lindo restaurante. Aqui ó. Um espaço muito bonito. Um gramofone ali no final. E aqui. Tipo uma biblioteca. Um espaço bem diferente. Onde eles vão arrumando as coisas. aqui. E com essa curtição do hotel. No Nomo Sorrum. Pra você. Que o restaurante. Bem interessante. Bem bacana. Cheio de gente. E. Vamos pegar nosso metrô. Olha só a saída do hotel. No Nomo Sorrum. Que é. Muito interessante. Tem aqui ó. A nível de. Ahn. Jardim suspenso. Né. Quem gosta desse tipo de. De matéria. Tem aqui ó. Não. Pera aí. Depois. Então. Essa é a entrada e saída do Nomo Sorrum. Bem bonito. Não é bem? É um túnel. De plantas. E a Agnes deve estar emocionada com essas plantas todas. Curtindo a mil. Hum. Não liguei o microfone. Hum. Tudo certo.